Com 106 anos de história, o pronto-socorro vai receber reforma completa que será dividida em cinco fases para não prejudicar o atendimento. Como ele é por fase, a gente fez a separação em cinco etapas, então a gente criou um espaço próximo ao pronto-socorro onde os pacientes vão ser transferidos, toda a parte de paciente e assistencial. Os médicos, os enfermeiros vão acompanhar essa transferência. Então a gente vai ter esse espaço vago, onde a gente vai começando a fazer o trabalho sem interromper nenhum atendimento. Nesta primeira etapa, o projeto prevê substituição do piso de desembarque e manobra das ambulâncias. O espaço de espera da urgência e emergência, que hoje é aberto, será climatizado, coberto e dividido entre espera dos adultos e pediátrica. A área verde, onde ficam os pacientes de menor gravidade, hoje conta com duas salas separadas. Ela será unificada. A gente vinha há bastante tempo necessitando melhorar a ambiência do pronto-socorro. Esse ritmo de não parar nunca o atendimento acaba depreciando todas as instalações. A gente precisava arrumar, muito importante, mas urgente. Cerca de 80% dos pacientes internados na Santa Casa entram pelo pronto-socorro. Chegam, em média, por dia aqui, cerca de 80 ambulâncias. Na primeira fase da reforma, será construída uma sala de estabilização neste espaço para realizar o primeiro atendimento. Como a nossa, a gente chama de unidade, o DC Crítica, a gente sempre com ela muito cheia de pacientes, os pacientes param muito aqui dentro. E quando o paciente chega para ser atendido, ele acaba sendo atendido dentro dessa sala vermelha. Então, a sala de estabilização vai nos dar a condição de conseguir enxergar melhor o paciente. Eles vão chegar, ser estabilizados nessa sala e aí sim eles vêm para outros momentos do hospital. A área que será reformada é de 1.196 metros quadrados e o valor total da obra está avaliado em 3 milhões de reais. A mão de obra será toda do hospital. O projeto foi criado dentro da instituição. A gente tem na equipe arquiteto, engenheiro, técnico de edificações, eletricista, mestre de obra, auxiliares. Nós temos também dentro da instituição, serralheria, marcenaria, tapeçaria, tudo vai ser criado dentro da instituição. O projeto já está pronto, elaborado pela equipe e toda a mão de obra vai ser interna da instituição. Para que nós possamos ter qualidade no atendimento, nós precisamos ter um ambiente adequado para receber esses pacientes. E os profissionais que são excelentes, são todos os nossos profissionais, são qualificados, são emergencistas. Mas eles precisam também contar com a ambientação própria para bem atender esses pacientes.